E os chapéus aqui, chapéus E a gente segue a imagem de Nossa Senhora Aparecida Maria Santíssima que vai nesse caminho Maria Santíssima E aqueles que eu vi sofreram É o que eu não Sim, sim, cara, é o que eu não É o que eu não vou no coração De aqueles que eu vi Ferem se negado Se acostumar com a razão É um agradão a Cristo E outra agradão ao patrão O padre amarrou o cordão Na hora de celebrar O raqueira barragado Com a corda de laçar É o um em cima da cela Que entrou nos pés de um altar Para o padre tem que estudar Vaqueiro nasce formado O exame na caquina O outro livro sagrado É o outro povo E o outro remédio aval O padre faz batizado Vaqueiro manda perigo Com é perigo no peito No lugar vai perigo Com é perigo na igreja E o outro é de regredo Não cabe não perde a fama Sem sua ajuda Eu tenho medo de cair Você pode segurar É minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus Olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus Olhe por mim Deus Me peço bênçãos Para poder continuar Nenhum amigo apareceu Para aí parceiro Para aí motor Para me ajudar Então me mostre Eu mostro a saída Deus A minha vida tem que se reconstruir Ande comigo Para que eu possa prosseguir Quem não tem Deus Pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não abro mão E minha fé Devo sozinho Quem sabe um dia Enquanto Deus É meu caminho Para lhe dizer Deus Eu venci Tá tudo bem Não quero mais Sofrer assim Eu venci E com seu manto de amor Guarda em mim Na paz De seu olhar Por exacendas A dor Me faz sofrutar Que as pedras do meu caminho Meus pés se eu corto em pisar Mesmo ferindo o destino Minha dúvida passa Se ficar uma paz em mim Mantendo o meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu cumprir o meu corpo O meu corpo da dor Alivei o peso da cruz E descenda por mim Minha mão Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê na mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim É de sonho de dor Tudo o meu coração Tudo o meu coração É de sonho de dor E o meu pé E nem pensamento Sou teu cabal Que as nascem de dor Se vira o sonho Dessa vida Comprida A sonho Sou caipira Pira a bola nossa Senhora A tia Aparecida Ilumina a minha Viva a nossa Senhora Aparecida É bom do chapéu É bom desse chapéu A senhora Aparecida Ilumina Ilumina a minha Viva a minha Viva É 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 Amém. 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 Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Foi da minha vida É a padoeira do Brasil É a padoeira do Brasil É a nossa senhora aparecida É o Brasil que está em festa É a padoeira do Brasil Nossa senhora aparecida Estamos em festa O Brasil está em festa Você brasileiro está em festa Porque é a padoeira do Brasil É a nossa senhora aparecida Olha que belíssima imagem Nossa senhora Ainda não do padre Que nossa senhora estenda um manto Sobre toda a nossa cidade Sobre o nosso Brasil Sobre as nossas famílias Sobre os nossos jovens Sobre a nação Sobre os que governam Aqueles que se apoiam Por meio da intercessão De Nossa Senhora É com você, rico arteiro Sobre o gente Chegou a nação De Nossa Senhora E a�es Sobre o nosso menado E afondem Oi Oi Beis Teu Eu numeno Comece No De dificuldo Do extractor É É É É A Câmara da Câmara 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 da Câmara A Câmara da Câmara da Câmara A Câmara da 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 C